Podcast Paulinas Conectado com Você Bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast. Aqui você encontra uma dica de leitura que poderá ser a sua próxima leitura. Natal nasceu para nós um menino, escrito por Dom Murilo Krieger, da Paulinas Editora. Comemorar o Natal vem um dos significados mais importantes que nos levam à vida cristã. Comemorar o milagre do nascimento de Jesus Cristo, que tem como objetivo despertar a esperança em todos os que levam uma vida cristã em nosso Deus. É momento de mergulharmos na liturgia e também na mística cristã. É um tempo de espera e de esperança, de ficarmos atentos e vigilantes, pois temos que nos preparar para a vinda de nosso Senhor Jesus, assim como uma noiva se prepara para a chegada de seu noivo, seu amado. Nas quatro semanas do tempo do advento, a igreja nos convida a viver os sentimentos e a espiritualidade de nossos irmãos do Antigo Testamento em sua longa espera pelo Messias prometido. Caminhamos em direção a Cristo que vinha ao nosso encontro no Natal e nos preparamos para a sua vinda gloriosa no final dos tempos. Jesus veio como uma luz no meio das trevas do mundo. Com o envio de seu Filho, Deus faz nascer a esperança em nosso coração. Ele nos faz seus filhos e filhas e nos dá a possibilidade de sermos novas criaturas. E para que isso aconteça, é necessário, contudo, acolher Jesus, a palavra que se fez carne no Natal. Este livro ajudará a entender questões do porquê se preparar para o tempo do advento, como se preparar, porquê se celebra o Natal no dia 25 de dezembro, como viver a conversão e a pobreza no tempo do advento, entre outras questões. E no final, encontrará a linda oração para ser feita com a família em frente ao presépio. Com lindas ilustrações, você poderá presentear amigos e familiares e assim viver este lindo tempo de espera do nosso Senhor Jesus Cristo. Saiba mais sobre esse livro no site paulinas.com.br. Visite-nos e conheça nosso catálogo. Acesse nossa playlist no YouTube Paulinas Brasil e ouça lá os outros programas que já colocamos na rede. Encerramos aqui mais um Paulinas Podcast conectado com você. Esperamos por você no nosso próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho